Eu acho que o sonho e a aventura são qualidades, né? Porque, eventualmente, tudo isso te leva para a realização. Quando eu fotografo alguém, tudo que eu ponho nela, ela volta para mim em forma de uma luz invisível. E ela joga uma sombra atrás de mim e eu comecei a perceber também quem que eu sou, através dos retratos que eu faço, né? Você cria um personagem antes de fazer o retrato e o ápice é quando aquela pessoa que você imaginou daquele jeito começa a chegar perto daquela imagem. Eu gosto de pensar que o retrato é um drama. Fuga são retratos, né, de cidades, com gente. E eu pensei, ah, bom, mas e se eu começar a fotografar com a memória, com as minhas referências e tentar contar uma história de novo que só eu possa contar? Essas imagens, elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, elas estão aí, elas existem sozinhas. E essa fuga permanente das imagens é que é o tempo, é o tempo que vai passando, é o tempo que vai passando. A gente captura para segurar o tempo. A gente sempre fala disso, de fotografia e memória, mas a verdade é que é isso mesmo, né? A fotografia foi inventada para fazer as coisas permanecerem por mais tempo. E eu sou um pouco obcecado pelo tempo. E eu sou um pouco obcecado pelo tempo.